Música Fala rapaziada, bom dia! Tancão do Maeda, começou o dia já da melhor maneira já ó Peixe na linha, chama! 10 minutos parceirinho 10 minutos, não é nada Não é nada Tá chegando aqui já Tá um frio hoje rapaziada Mas aqui nós é positivo, entendeu? Feche na linha rapaziada, bora! Aí turminha ó, primeirinho do dia Pola Joãozinho Mediazinha Manhãozinho nele turma Chama? Chama! Não é nem 8 horas hein turma Já começamos bem já o dia hein Bora lá! Deu nem 10 minutos Bora! Soltar aqui! Chama! Mais um rapaziada Começamos o dia daquele jeito hein Bora lá! Olha o barulinho que nós gostamos aqui Aí pessoal, vou falar pra vocês aqui como que foi aqui que tá pegando EVAzinho 8mm, cor de ração É bolinha de futebol vermelho pessoal E ao vivo ali o Joãozinho ó Chama João! Chama! Futebol vermelho Sem novidade Só tá aqui, bora tá demais E aí, moletinho mais gostoso ou Joãozinho? É mais gostoso A loucura do Luquinho Isso é bom Rouba onde eu mostro pra vocês aqui turma Aguenta aí Valeu Aí turma, peixinho do João Vamos pesar aqui pra ver quanto dá Segura, segura 27 João Tira 2 25 25 Aí turma ó 25ão hein Chama? Top! Olha o galo Chama! Põe no peito Joãozinho, põe no peito Nave turma ó Uma nave Chama! Chama! Solta lá Joãozinho Já tá o bichinho Mais nada Baixa mais 10p aí Ae garoto Chama! Chama! Peixão do Marcelinho Vai cair Ae garoto Deixa eu ver Segura, pode soldar, pode soldar 24 24 e meio 24 e meio Travou Top, top, top Chama Marcelinho 10 minuto e mais nada Só no pesqueiro Maeda Chama Aí turma, peixinho do Marcelinho Chama! Chama! 10 minuto e mais nada Mais nada Chama que vem Vem nem me tombar Pino Pino Rapaziadinha, mais um peixinho aí ó Sensacional Um vento que tá hoje que só por Deus viu E a gente tá na insistência na positividade tá saindo entendeu? No EVA ainda Chama! Olha que coisa linda! Olha esse vento pessoal Olha isso Você tá maluco Chicotão de 7 metros né? Um vento desse nada mais justo, não tem o que fazer Aí turma, ó Mais um bacana Olha que bonito, pretão Um VAzinho Sensacional Bora lá Vamos atrás de mais E no Paranã é amigos Mais um peixinho Mesma coisa Troquei só o EVA Agora coloquei o EVA um pouquinho mais claro Em sanguinha coloridinha Sensacional Espancou o EVA ali Espancou Bora! Muito vento Mas tá sensacional É a borrachinha babai Chama! 10 minutos Não vai nada Peixe meio bravo Fino? Foi! Fino! Ladrão de miçanga Valeu babai E aí Joãozinho? Tá doce? Chama no EVA? Chama pai Tá top hein? Agora o clima tá top Parou de ventar Ah tá Ai filha, pode levar Chama pai Chama Sai na que a gente mostra pra vocês E aí dublêzinho que fala? Aí ó Chama! Chama no dublê Olha aqui Viu! Veio Chama! E aí rapaziada Peixinho do Joãozinho ó Olha que lapa Brigadou, hein? Brigou demais, gente Mais um no EVA Top Chama? Chama Soltar ele, Joãozinho, vai Foi bonito Chama? Chama É, meu amigo Sensacional O bicho anterior e o meu escapou Mostrou do Joãozinho pra vocês aí Sensacional Muito peixe hoje no tecão, viu? Muito peixe mesmo 100% EVA Só do Joãozinho, primeiro que sai na lesma De 25 Mais um peixinho aí, ó Soltar essa aqui, vontade demais Bora Aí, turma Continuando Peixinho no hard aqui Saiu um pouquinho da mão Vou ver se a gente tenta selecionar um peixe aqui Aí, ó Resultados Vamos ver se dá as cara Esse pedaço do tanque é o mais bonito, turma Dá uma olhada pra vocês verem Que lindo Só os cocos gigantes comendo no EVA Vai dar uma briga longa aí, Vitinho Mano Bota aqui, mano Não, 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 aí não, aí não, aí não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, você viu onde passou a barbatana? Não viu. Do lado você acorda a barbatana, passou. Nossa, chega aí, tá bom. Aí é seu limite, sabe aí. É seu limite. Volta. E aí galera, peixinho do hard, e aí Josem, top? Top. Chama. Tira uma fotinho lá Josem, bora. Chama a turma, aí ó, hardzão, pocano. E aí? Como é que tá aí Marcelinho? Fino, 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 10 minutos e mais nada, na anteninha de quem? Ah? Ah, do meu parceiro Vitinho aqui né meu, valeu meu dão. Chama? Fino, fino, ó, ó tá com problema, tá com problema. Mano? 10 minutos e mais nada, mais nada, só aqui no pesqueiro Maeda. Antinho, é top mano. Que anteninha bruxona que cê fez mesmo velho. Hehehehe. Mano, anteninha, chicotinho do Vitão, é pra arrebentar mesmo. Aí o peixinho do Marcelinho ó. Chama? Chama? 10 minutos e mais nada. 10 minutos e mais nada. Só aqui no pesqueiro Maeda. Chama que vem. 23 quilos. Top, top, top. Vai pra vida, meu querido. Vai. Vai. Vai lá meus amigos. Encerrando mais um dia aqui de pescaria. Pescaria sensacional. Tancão. Pesquei um pouquinho diferente pro restaurante aqui. Pesquei também lá no Hard 4 também. Bacana também. Peguei um peixe top lá. Como vocês viram aí. E até a próxima. Deixa o like, compartilha e se inscreve aí no canal. Um abraço, turma.